O entretenimento é mais YouTube, para além das redes sociais é YouTube, Pinterest... Nós não usamos muito, agora que eu estou a pensar nisso. Às vezes é para coisas assim mais específicas, quando estamos numa discussão e um diz ah isto é assim, o outro diz não, isto é assado, deixa-me ver. Pronto, e vamos à internet e é essa a interação que nós temos, quando não é para outras coisas. E aí E aí E aí E aí E aí